Hoje você vai conferir as 5 músicas, entre as mais marcantes dessa dupla que deixou seu nome pra sempre na história da nossa música sertaneja, Chico Rei e Paraná. Não esqueça de deixar aquele like. Começando com a clássica Canarinho Prisioneiro, de Ramoncito Gomes, essa música marcou muito com certeza. Na nossa quinta colocação das 5 músicas mais marcantes de Chico Rei e Paraná. Na gaiola em mim fizeram prisioneiro, me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro. Na nossa quarta colocação das 5 músicas mais marcantes de Chico Rei e Paraná, não poderia ficar de fora, é claro, Leão Domado, de Paiva, e José Antônio. Grande sucesso da dupla. Chegando à terceira posição dessa seleção, com a inesquecível e sempre marcante música, Tranque a porta e me beija, diz Zezé de Camargo e Fátima Leão. Pelo menos desta vez, você se me entende, me coloque de uma vez nessa cabeça que eu tinha. Tira de dentro de mim, do amor que deseja, jogue essa mão. Essa, sem a menor dúvida, é uma das mais marcantes da carreira da dupla Chico Rei e Paraná. Estamos falando de Amor Rebelde, composta por José Barreto e Adãozinho. Amor Rebelde, composta por José Barreto e Adãozinho. Eu sei que o meu prato é o seu maior prazer, sua alegria e me fazer sofrer, o seu amor, o que querer, o que querer. As vezes querendo a gente deixa de ver, as vezes o mundo a gente deixa de amar, as vezes a quem volta é o meu amor, o que é o seu. E tanto amor, a gente acaba por hoje. Na primeiríssima posição não poderia faltar, quem será seu outro amor de Edelson Moura, e com certeza uma das mais inesquecíveis e marcantes canções da dupla Chico Rei e Paraná. Sabemos que faltou muitas outras canções como, Alma Transparente, Encanto e Magia, Um Degrau na Escada, mas fala pra gente na sua opinião. Qual foi a mais marcante? Deixa nos comentários pra gente saber. E continue assistindo os nossos vídeos, tem sempre uma matéria especial pra você. E continue assistindo os nossos vídeos, tem sempre um vídeo, 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 tem sempre um